Mac Beats, porra Mac Beats, porra É o Cacherinho É o Cacherinho Minha vida tá bagunçada Parecendo um bordel De dia tô com a mate De noite tô com a fiel A Biel descobriu, pegou a mate Na porrada Fiz um tanto com as duas de valeu Na casa do rádio, comecei chupando Uma e contra a outra me mamava A Biel como de quadramatida Sentada, brava Comecei chupando Uma e contra a outra me mamava A Biel como de quadramatida Sentada, brava A Biel como de quadramatida Sentada, brava A Biel como de quadramatida Sentada, brava Nas antigas eu comia sua irmã Agora com dezoito é sua mesa beca Mac Beats comeu sua irmã Agora com dezoito é sua mesa beca Vai, fica de quarto na cama Que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Vai, fica de quarto na cama Que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Se quiser pode chamar a amiga Enquanto eu te gato com você chupa ela Vai, fica de quarto na cama Que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Vai, fica de quarto na cama Que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Vai, fica de quarto na cama Que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Reteete pra cardíaco, porra Caveirinho, Mac Beats, vai tocar daqui só pra ver se o coração aguenta Minha vida tá bagunçada, parecendo um bordel De dia tô com a mate, de noite tô com a fiel A vida descobriu, pegou a mate na tocada Fiz um trato com as duas de fazer uma cachorrada Eu comecei chupando o homem contra a outra me mamava A fiel como de alto é uma tindas tratada, brava Comecei chupando o homem contra a outra me mamava A fiel como de alto é uma tindas tratada, brava A fiel como de alto é uma tindas tratada, brava Nas antigas eu comia sua irmã, agora a condilha é sua am thousands beca Mac Beat com sua irmã, agora a condilha é sua am работу Vai, fica de quarto na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Se quiser pode chamar a amiga enquanto eu te gato com você chupa ela Vai, fica de quarto na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Vai, fica de quarto na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela É teste pra cardíaco porra Caveirinho Mac Beats vai socar daqui só pra ver se o coração aguenta